Vamos lá, Mayumi! Vamos lá! Aquela alegria, aquela guerra, aquela alegria, aquele... Só 370, mais barato, it's impossible. Falei até inglês, que é pra... Nossa, que chique! Fica uma coisa internacional, gente. Olha essa camisetinha infantil, que belezinha de malha, de estampa. Olha que legal. Várias estampas. How much? 2,90. 2,90. Tá dado, né, gente? Tá a camiseta bebê, olha que bonitinha. E o bode, 3,90 também. 3,90? 3,90. E calça de moletom, bebê, felpada, 3,90. Gente, é pra os de que isso? Chicrete. Blusinha infantil. Olha que linda. Olha que bonita. Várias cores. 6,90. 6,90. Macacão bebê, 6,90. Várias estampas. Baratinho demais, né, gente? Pijama infantil, 6,90. É barato demais! Conjunto bebê, 10,90. 10,90? Olha que... 10,90, bebê. As cores são bonitas, gente. Tem muito bom gosto. E calça adulto, 10,90, felpada. Mas pode, gente? Conjunto de moletom adulto com zíper, tá? Isso tá pra arrebentar. 24,90. Gente, não tem por menos de 40 reais, você não encontra. Conjunto, até o número 6, da Lilica. E do Tidor. Por? Por 24,90. Esses modelos que estão aqui. Olha cada um bonito, gente. Tá vendo? Olha as cores, o moletom é de muita qualidade. Tem muito bom gosto. É pra criança da saia bem vestida. E você comprando de monte e ainda com o dinheiro no bolso. Então, não adianta. Pro Maxi Rod, tem que ser na Shopping 370. Rua Corre Lisboa. 245, nosso telefone é 217-9374. Acima de 50, metade à vista, metade 30 dias. Telefone? 217-9374. Eu não queria perguntar isso, mas eu ia perguntar se gostou do jogo do domingo. Ah, Cris. Credo.